A Hora do Combate. Oferecimento Gigante dos Suplementos. Bom dia amigos da Hora do Combate. O programa de hoje vai ser dedicado à Federação Cearense Esportiva de Taekwondo, a entidade máxima da luta coreana aqui no nosso estado. Completa 30 anos de fundação. Para comemorar a data, amanhã a Universidade de Fortaleza vai sediar o Super Taekwondo Open. Quem estará presente no evento é Alex Lima, faixa preta sétimo dan. Hoje o professor Lima mora nos Estados Unidos e fez diversas participações em filmes de Hollywood. Por falar no território norte-americano, Las Vegas sediou o UFC 167 no último sábado. Na luta principal, Jorge Sampierre defendeu o cinturão diante do americano Johnny Hendricks. Por decisão dos hábitos, o cinturão continua com o Pierre. O resultado não agradou os amantes das artes marciais. Eu também concordo com a maioria. Não daria vitória por pontos para Jorge Sampierre. Para mim o canadense não lutou bem, portanto não mereceu.